Sinta o coração da África no momento que atravessar a porta. Sabores, sons e vistas da savana mergulham você em um mundo novo de relaxamento, repleto de uma exótica vida selvagem. O espírito de aventura da África está presente em todo o Disney's Animal Kingdom Lodge. Localizado na área de resorts do Disney's Animal Kingdom, o Disney's Animal Kingdom Lodge é um resort deluxe. Quando os vistas saem dentro do lobby pela primeira vez, eles veem o nosso costume, ouvirem o nosso acento. Imediatamente, eles sentem o espírito da África. Telhados de palha, entalhes intricados e a magnífica arte africana levam você a um lugar diferente de tudo o que já viu. O mesmo design é usado aqui para proporcionar aos hóspedes vistas exclusivas de quatro savanas separadas, onde vivem mais de 200 animais. Nós temos zíperas, nós temos girafes, nós temos cúduos, nós temos ostriches. Quando eu estou aqui, eu sinto que eu estou em uma cidade real na África. E se você quiser estar ainda mais perto dos animais, experimente isto. Veículos de safári levam você bem perto da fauna africana para uma experiência inesquecível. Completa com uma vista exclusiva. Pronto para um mergulho? Nadar em uma piscina de forma natural oferece um momento refrescante para o seu dia. Perfeitas para brincar e relaxar, essas piscinas estão praticamente transbordando com surpresas. Na hora do jantar, os apetites são saciados em um dos oito locais com inspiração africana, incluindo Jigo, The Cooking Place, um restaurante com uma mistura deliciosa de gastronomia tradicional africana, indiana e mediterrânea. A riqueza da África exibida em todo o resort estende-se até o seu quarto. Relaxe em imóveis esculpidos à mão, decoração africana autêntica e tecidos kenté. Muitos quartos oferecem uma varanda com vista sensacional da reserva e dos animais. Este é seu posto avançado para a aventura, onde a empolgação e as maravilhas naturais da savana chamam, enquanto sua família entram no coração de um paraíso africano, no Disney's Animal Kingdom Lodge.